Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo testando a falsidade dos meus amigos, gente. Tinha um tempinho já que eu não fazia esse vídeo e eu confesso pra vocês que eu tava morrendo de saudade. Eu adoro gravar esse vídeo pra vocês. E eu sei também que vocês amam assistir. Então, se vocês já estão curiosos pra saber o que eu vou fazer no vídeo de hoje pra testar a falsidade dos meus amigos, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, gente. Bora começar o vídeo. Hoje eu vou fazer uma maquiagem bizarra, mas, mais resumidamente assim, eu vou fazer uma sobrancelha bem bizarra. Vou ligar pras minhas amigas pra conversar com elas e vamos ver a reação delas, se elas não vão falar, se elas não vão falar. E depois eu vou instigar até eu encontrar a resposta que eu quero. Eu vou perguntar se minha sobrancelha tá boa. E vamos ver se elas vão ser falsas e vão falar não, tá linda! Ou se elas realmente vão falar que minha sobrancelha tá feia. Tá, gente? Então, bora lá. Eu vou começar já fazendo a sobrancelha junto com vocês. Eu não vou nem fazer, tipo, uma make atrás. Mas eu quero uma coisa bem perceptível, sabe? Uma coisa bem... Que elas me avisem, que eu tô passando vergonha. Eu quero uma coisa pra elas serem sinceras comigo, sabe? Pra eu realmente testar a sinceridade delas. Então, tem um espelhozinho aqui. Eu vou tá me maquiando pra cá. Então, deixa eu... Não, vem uns cílios na minha mão agora, tipo, de graça, assim. Ó, gente. Vamos lá, hein? Vou pentear a sobrancelha aqui. E vou desenhar... Assim tá lindo já, né? Pode falar. Mas eu quero que, tipo assim, fique uma coisa que parece que eu realmente fiz, sabe? Uma coisa que realmente parece que... Eu tive trabalho pra fazer aquilo aí, mas ficou feio. Não quero que fique uma coisa muito escrachada. O que vocês acham, gente? Eu vou delimitar de uma forma bem grotesca. Eu volto com ela já pronta pra vocês verem. Mas eu vou fazer uma coisa bem ridícula. Uma coisa bem péssima. Bem, bem, bem péssima. Então, bora lá. Por favor, não é pra rir da minha cara. Nem usar isso contra mim. É só pro vídeo. Tá, gente? Eu vou ligar pras meninas aqui. E eu vou começar ligando pra Mariane. Porque eu acho que a Mariane era, tipo, bem sincera. Então, eu acho que eu vou ligar pra ela primeiro. Porque eu já mandei mensagem pra algumas amigas falando assim... Ei, tá aí? Entendeu? Então, eu acho que... Elas vão cair. Vou começar aqui a gravação de tela. Vou ligar pro Mariane, gente. Fiz que eu tô me maquiando. Me atende. Ah, não quer me atender, gente. Me atende. Gente, Mariane não quer me atender, entendeu? Eu fiquei muito mal. Mariane não quer me atender. Tô mal. Vou ligar pra Mariana, gente. Vamos ver se a Mariana vai me atender. Gente, que péssimas amigas que eu tenho que não me atendem. A falsidade já começou por aí, gente. Não tenho amigos de verdade, como vocês puderam ver. Porque ninguém me atende. Eu vou ligar pra Mariana e correm. Eu espero de verdade que essa garota me atenda. Porque senão eu vou ficar muito mal. Gente, a Maria Nicole tá me ligando. A Maria Nicole tá me ligando. A Maria Nicole tá me ligando. Ela tá me ligando. Vou gravar até lá pra vocês. Amiga, você nem me atendeu. Acabei de te ligar de volta, besta. Achei que você nem me atendeu. Que houve? Que houve? Eu tava maquiando, queria falar um negócio com você. Amiga, o que houve? Você tá me zoando, né, velho? Suando com o quê? Eu ia te perguntar... Escuta, eu ia te perguntar agora. Você acha... Eu queria tirar uma foto pro Instagram. Quer ver que você tava tirando foto. Eu ia tirar uma foto agora. E eu ia perguntar pra você. Travando, besta. Oi? Travou um pouco, mas eu entendi. Não, porque eu queria... Que eu queria tirar foto. É, eu queria tirar uma foto. Eu queria tirar um TikTok e tudo mais. Ela não sabia, tipo... Tipo, se eu gravava, tipo, com essa camisa, cropped. Enfim, sei lá. Eu só queria te ligar pra gente conversar. É trend da sobrancelha da Jari Picou. Que sobrancelha, cara? Onde é isso do seu cara, Yasmin? Minha sobrancelha tá feia? Feia é uma palavra muito forte. Tá bonita, então, né? Amiga, eu precisei fazer. Não gostou? Não gostou mais bonita. Deixei vibes uma coisa mais diferente, né? Que saco! Você é muito nojenta, cara. Não tem como. Eu tava... Eu queria... Eu ia enrolar mais. Não, eu queria muito enrolar mais. Eu tô testando a falsidade dos meus amigos, né? Dá um oi pro meu canal, inclusive. Tô testando a falsidade... Tô testando a falsidade dos meus amigos. E eu esperava que você fosse demorar um pouquinho mais. Ou que você ia ter mais tato pra falar. Ah, você só falou que tava horrível. Olha a sobrancelha, eu fiz até metade da cara. Quase que você desceu aqui na boca, né? É esquisita. Gostou da sobrancelha, amiga? Não. Não, não. Tira isso. Eu posso fazer designer pra você da sua, se você quiser. Nossa, eu acho que eu vou poder pagar um avião pra fazer isso. Não, agora é sério. Mandem a Nicole vir pro Rio, por favor. Que ela não vem. Você tem que vir pra Cascavel, tudo bem. Eu tenho que ir pros lugares. Ah! Eu não tô conseguindo te levar a sério. Mas eu tô conseguindo. Que ódio. Não, eu vou até ligar pra próxima pessoa. Manda beijo pro canal. Ó, gente. Mãe Nicole passou no teste, tá? Ela foi sincera. Ela foi uma amiga sincera. Nada falsa. Ainda bem, né? Próxima vez eu vou fazer a chave. Sinto que é vídeo de Jesus. Que linda. Poste uma foto, amiga. Poste uma foto. Grava tiki. Eu vou postar uma foto. Grava um tiktokzinho. Ir pra uma festa juntas, assim. Vamos. Ai, meu Deus. Gente, você tá na festa e eu dou outra. Ela é muito idiota. Eu te odeio. Tchau. Beijo, tchau. Passar bem. Gente, eu não suporto essa garota. Não, de verdade. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu tô morrendo de saudade dela, inclusive. Quero muito ver elas. Ai, a Emanuele, ela é mais chatinha pra me responder. Sabe, brincadeira? Essa é porque a Emanuele tinha... Quando eu mandei mensagem, a Emanuele não tava lá nem a Nicole tava. Eu falei, vamos no alvo Nicole. Eu vou ligar pra Amanda agora, que a Amanda acabou de me mandar mensagem. E eu quero muito ver a reação da Amanda, gente. Muito mesmo. Então, vamos lá. Vou ligar pra ela aqui agora. Amiga. Minha gente, que merda. Eu vou fazer assim que é longe. O quê? O quê? Não, amiga. Escuta. Eu tava fazendo uma trinta do tiktok. Pá, dígida, né, cara? Eu tava fazendo a trinta do tiktok. De, sabe, de testar a sobrancelha da mulher e tal. E a amiga ficou ridícula, eu acho. Ou você gostou? Porque eu achei que tinha ficado bonita. Tipo, essa aqui eu achei que ficou bem bonita. Você achou que ficou bonita? Você não gostou? Amiga, ficou horrível. Amiga, você não quer me ligar de vídeo? Isso daí é tão lógico pro canal. Não, amiga, não é. Eu só queria te mostrar porque eu fiquei muito feliz. Tipo assim, essa aqui ficou bonita, entendeu? Deu certo. Só que chegou nessa aqui, eu não sei onde é que eu errei. Eu não gostei de nenhuma das duas, eu confesso. Amiga, de nenhuma, nem nessa daqui. Tá muito feia, tá muito grossa, tá muito esquisito. Amiga, parece que seu olho tá assim, ó. O meu olho. Ficou muito de cozinha. Deixou teu rosto mais pra baixo, ficou muito feio. Não tá legal? Tá péssimo mesmo, hein? Bem ruim. Eu queria tirar uma foto que eu queria tirar, eu queria fazer uma sobrenselha. Porque eu ia fazer uma foto bem... Eu queria fazer uma foto dando close, com a minha atuagem, assim. Ah, eu acho que eu acabei, né? Essa sobrancelha está em urana, quase na bochecha. O quê? Ah, eu vou apagar um pouquinho. E a gente tá com dois dedos de sobrancelha, tá diminuindo a testa. Você tocou num ponto muito... Olha, gente, pra letra loja por aqui, que eu acabei de sofrer bullying, tá bom? Testei a falsidade da Amanda, saí com autoestima como? Lá embaixo, né? Como vocês puderam ver. Amiga, você passou no meu teste de falsidade. Você o quê? Você passou no meu teste de falsidade. É, eu não quero deixar você sair ali na rua. Eu nem puxei uma boca assim. Amiga, você consegue me levar a sério assim? Eu liguei pra gente de você, eu liguei pra Maria, né? Pra Maria Nicole. Aí, ela, tira isso. Não dá pra te levar a sério, eu não consigo. Você vai ver, eu gravei a reação dela. Tá incrível. Eu preciso desse vídeo. Amiga, espera. Manda beijo. Gente, manda beijo pra vocês, que tá com o Sá, já manda no canal. Manda beijo, amiga. Tá lindo, tá lindo, gente. A próxima pessoa que ligar, eu tenho certeza que vai amar a minha sobrancelha. Olha aqui, ficou até aqui embaixo uma coisa mais dramática. Pra quem que você vai ligar? Eu vou ligar pra Mariana, pra Mariana. Ah, Mariana, com certeza. Mariana vai falar que eu vou ligar pra ela. Enfim, beijo, amigo, eu te amo. Beijo, amor. Tchau, Paula. Minha sobrancelha te dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Gente, a dancinha da sobrancelha. Vocês viram a dancinha da sobrancelha? Ai, a Mariana, ela não tá respondendo as minhas mensagens. Eu tô muito mal, eu tô muito mal. Vou mandar pra Mariana Collier agora, pra ver se ela me atende. Vamos ver quem vai me atender primeiro. A Mila tá acordada, eu vou ligar pra ela. Eu não sei se a Mila vai falar. A Mila não vai falar. Eu acho. Vou ligar pra ela. Ai, que demora pra eu me atender. Ai, que demora pra eu me atender. Ela recusou a minha chamada. Aff, ela tá no cinema, gente. Achei muita coisa de gente desumilde. Muito desumilde. Odiei. Próxima. Gente, tenho certeza que a Manu vai me atender. Então eu vou ligar pra Manu, gente. Manu é minha amiga da escola. Pra quem viu o vídeo, acompanhou os vídeos, sabem quem é ela. Então eu vou ligar pra ela. Não acredito que a Manu não vai me atender, gente. Ela é a pessoa mais a toa do mundo. Me atende. Amiga. Amiga, eu ia tirar foto agora, não tá legal? Amiga, por que você tá rindo de mim? Amiga, não rir de mim. Tá muito feia. Tá muito feia. É a minha chamada. Que vídeo, Manuela. Manuela, que vídeo. Manuela, eu tô aqui me maquiando. Eu queria ligar pra você. Porque eu queria saber a opinião de foto. E você fala, hein, vídeo pro canal. Amiga. Tá feio. Eu fiz igual a de ontem. Não tá, não. Amiga, fica feio. Tá construindo a minha. Amiga, para de rir. Tá feia. Amiga, tá estranho. Se eu tirar uma foto, vai ficar bonito? Não, amiga. Eu vou tentar falar a verdade, não. Você tá gravando, né? Eu tô testando a falsidade dos meus amigos. Ah, mas tá. Você passou no teste, Manu. Tá vendo? Eu não só falo. Não, eu tava me sentindo, mas ela tava assim. Mas eu não posso deixar o olho que eu tô fazendo assim. O melhor é, a amiga tá feia? Ela só ria. Ela não falava nada. Tá bom, eu tô feio. Oi? Eu tô gravando, né? Com a câmera. Ah! Amiga, eu olhei. Não, quando você me ligou, eu falei assim, o que é isso? Você vai ter que cortar, porque eu falei palavrão, né? A Manu sempre fala palavrão. A Manu sempre. Não, tá lindo. Que isso, posta. Amiga, você gostou? Eu não deixava você tirar foto assim, amiga. Porque assim que você ligou, eu fotei na sua cerveja. Então, é uma coisa muito errada. E vai te contar fofoca? Gente, pega a dancinha da sobrancelha da gata. Oi. A Manu passou no teste. Manda beijo pro canal, Manu. Voltando às renovações, que a renovação parou do nada, porque acabou a memória. A Manu vai se despedir de vocês. E vai dar uma nota de 0 a 10 pra minha sobrancelha. Menos 10. Não, amiga, tá estranho. Mas tá tão... Amiga, tá péssimo. Não tenta, não tenta. Não, eu não ia falar que tá tão ruim no nível Mirella. Pelo menos tá mais claro, entendeu? Se tivesse muito preto, aquele preto Mirella, ia ficar pior. Então, menos 9. Tá lindo, né? Eu sei que tá lindo. Pode elogiar, quando você quiser. Ouviu? Então, menos 9 ao invés de menos 10. Valeu, menos 9, então. Manda beijo, Manuela. Manda beijo logo. Manuela passou no tais falsidades, gente. Beijo, gatilha. Beijo. Ai, ai, gente. Ai, não consigo. Pronto. Vamos ver a próxima pessoa que eu vou ligar. Minhas amigas estão todos dormindo já. 10h40 da noite, tudo velha. Mas vamos ver pra quem eu vou ligar. Gente, eu vou ligar pra Ana Mazoco. Eu mandei até mensagem pra ela pensando se ela tava em casa. Eu queria ligar pra ela. Oi, amiga. Oi, amiga. Aparece? Ai, eu tô muito feia, velho. Amiga, gostou da minha maquiagem? Gostei. Gostou? Por quê? Eu posso tirar uma foto assim? Não, mas o que que você passou na cara? Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. Eu tô sempre assim, né? Não, só a sua sobrancelha tá mais marcada. Minha sobrancelha? É. Tá feia? Não, eu só acho que não tá meio... Aparece, Ana. Amiga, eu tô muito feia. Você não tá entendendo. Não, não tá nada. Deixa eu ver. Não, deixa. Você gostou do meu sobrancelho? Cara, eu só achei que não ficou tão natural, amiga, como é a sua. Mas você gostou? Mas você falou que eu tô sempre assim. Não, tipo de maquiagem. Não de, tipo, estética. Olha, eu botei ela até mais longuinha. Cara, você tá gravando, né? Eu tô gravando a terceira falsidade dos meus amigos e você não passou, Ana. Amiga, mas é sério. Amiga, você falou que tava normal, como eu tô sempre. Eu não sabia que a maquiagem tava normal, porque você não passou nada na cara. Não, não passei nada. Eu só fiz a sobrancelha. Mas então, tipo, você sempre tá, tipo, às vezes sem maquiagem, tá ligado? Acho que você falou que eu tô sempre assim com essa sobrancelha, é ridícula. Não, e quando você, tipo, passa, é pouca coisa. Mas a sobrancelha, tipo, é estética. Eu não considero maquiagem. Então você gostou da minha sobrancelha? Não. Ainda mais quando você tá colocando pra cima, tá? É que tá estranho, porque eu não tô acostumada a te ver assim, tá ligado? Mas se fosse, eu não tô bem, mas... Manda beijo pro pessoal do canal, aparece. Beijo, gente. Manda um beijo. Gente, a Ana, a Ana tá com essa palhaçada agora de que ela tá feia. Não, amiga, você, eu tô, tipo, muito horrível, porque a minha cara tá inchada. Depois a gente vai conversar, então. Depois eu tenho uma sofoca pra te contar. Eita. Eita, bebê. Manda beijo, amiga. Sim. Beijo, amiga, eu tô com medo de saudade. Também tô. Você me abandona? Gente, a Ana me abandona. Cala a boca, você que nunca mais me chamou. Ah, tá bom, então. Falta. Beijo. Beijo, amor. Gente, vocês tão vendo como é que é, né? A pessoa nem ia falar nada, nem ia falar nada. Eu que atuquei pra ela falar. Gente, eu vou ligar pra Mila agora pra encerrar, porque... Ela tava no cinema, né? Mas aí agora ela já saiu do cinema, então ela vai me atender. Ela me recusou. Ela me recusou. Ela falou que ia me atender, gente. Oi, amiga. Tá com a sua mãe? Tá com a sua mãe no shopping? Tá com a sua mãe no shopping? Amiga, o que você achou de mim? Isso é coisa da sobrancelha. O que é sobrancelha? O que eu fiz? Yasmin, o que você fez na sobrancelha? Amiga, eu só ia perguntar se eu tava bonita. Amiga, você não consegue ficar feia, mas o que você fez na sobrancelha? Amiga, eu tô feia. Você tá linda e maravilhosa, mas o que você fez na sobrancelha? Eu só preenchi ela. Ah, tipo com aquele filtro, ela tá já tipo com... É. Entendi. Ai, calma aí. Você não gostou da minha sobrancelha? Eu gostei, Yasmin. Você tá linda. Então eu posso tirar uma foto assim e postar? Eu tô rindo porque ele tá rindo. Ele tá rindo. Ele tá vendo? Não. Mas ele tá rindo, aí eu tô. Ah, ó. Amiga, eu posso postar foto assim? Yasmin, você fez isso aí com o quê? Com gel. Que gel, Yasmin? Sobrancelha. Amiga, eu vou tirar uma foto agora pra postar no feed. Eu tô bonita? Eu posso postar foto? Você tá maravilhosa, mas... Tive a tatuagem? Você não viu o que eu fiz? Não, eu quero ver melhor. Amiga, não troca de assunto. Eu tô bonita. Posso postar foto no feed? Yasmin, posta. Só limpa um pouco mais. Como assim? Aqui, ó. Em cima, tá muito grande. Você é a mais falsa que eu conheço. Eu tô fazendo um vídeo testando a falsidade dos meus amigos e você nunca fala. Você nunca fala quando tá ruim. Eu vi essa vídeo que eu tava gravando. Você nunca fala quando tá ruim. Nunca. Inclusive... Você quer que eu falo aqui? Você tá feia, horrível? Eu acho que não. Você tá sempre linda, mas... Não, amiga, olha só. Tá feio, não posta. Deixa eu me justificar, tá? Calma, mas não vamos entender errado. Você era linda, perfeita, maior, violenta, tempo. Foi isso que eu quis dizer. Só que é tipo assim, né? Falso. O que você fez na sobrancelha, meu? Foi isso que eu falei desde o início. O que você fez na sobrancelha? Então, eu dei uma janela nela pra ligar pro pessoal, pra saber se o pessoal ia... Tipo assim, ser sincero comigo. Deixa eu te falar um negócio. Aí você falou assim... Posso postar foto? Falou assim... Então, mais a sobrancelha. Eu não fui falsa. Tá bom. Tá bom. Aprovado. Vai, amiga, eu vou deixar você curtir seu cinema. Amanhã você tem aula, tá? Não fica demorando a ir na rua, não. Minha mãe ainda tá chegando, já. Ah, que bom. Olha só. Tô mãe da pipoca. Não come nada. É, né? A gente sabe que você não comeu a pipoca, Mil. Tchau pra você. Essa câmera, meu Deus. Parou de gravar de novo, mas a Mila tava na rua, então me despedi logo dela, tá? Pra não atrapalhar ela tão bem. É, como vocês viram, esse meu celular, não sei o que tá acontecendo, quando a pessoa atende a chamada, para de gravar. Aí eu comecei a gravar no meio do negócio. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A Mila foi como, né? A Mila, ela é muito, tipo, muito fofa com tudo. Então ela ficou com medo de me magoar. Eu entendo ela. Mas ela foi sincera. Quando ela falou assim, ei, limpa um pouquinho a sobrancelha. Mas as minhas outras amigas foram mais sincera. A Maria Nicole, me humilha. Ela, eu sei que eu posso acreditar. Ela e a Amanda, sempre. Porque, meu Deus. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estava acusado de fazer esse vídeo pro canal, assistindo a falsidade dos meus amigos. Então, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui embaixo. Deixa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que se esqueça. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho